Olá, eu sou o Carlos. Eu estou gravando esse vídeo porque eu não quero que as pessoas tenham o mesmo problema que eu tive. Eu demorei anos para encontrar a solução e isso atrapalhou a minha vida. E como motivo de gratidão, eu estou fazendo esse vídeo. Desde já eu quero te convidar a clicar no link que você está vendo na descrição para saber mais sobre o Seja Um Mestre em Bitcoin. E também para você deixar seu joinha, se inscrever no canal e ativar as notificações. E agora eu quero te prometer uma coisa. A primeira é que o Seja Um Mestre em Bitcoin pode mudar a sua vida. E eu vou explicar o porquê. A segunda é que no final do vídeo eu vou te dar três dicas que segui passo a passo. E que aliadas ao Seja Um Mestre em Bitcoin me fizeram me tornar um investidor de sucesso em Bitcoin. E descobri como comprar, vender e investir no Bitcoin. E você vai ficar surpreso com a dica número dois. Embora um pouco estranha e bizarra, me ajudaram muito também. Não deixe de ver esse vídeo até o fim. Você vai se arrepender se fechar o vídeo. Se você está aqui nesse vídeo, é porque quer aprender a base sobre as criptomoedas, o que é e os fundamentos que levou o seu rápido crescimento. Aprender quais são as melhores estratégias de investimento. Entender os tipos de carteiras existentes e como guardar o seu investimento de forma segura. Aprender o que exatamente os melhores investidores americanos fazem para ganhar dinheiro comprando e vendendo Bitcoins. Entender porque você deve começar a cobrar em Bitcoin o quanto antes, pelos seus produtos e serviços na internet. E eu sei muito bem o que é isso, pois durante muito tempo, essa foi a história da minha vida. E isso me trouxe muitos problemas. Eu não sabia fazer bons investimentos e sempre perdia dinheiro. Tudo o que você está sentindo, eu já senti. E embora você sofra com isso, saiba que a culpa não é sua. A mídia não fala sobre isso. Todo mundo esconde a solução de você, mas a solução é muito mais simples do que você imagina. Se você deseja aprender um conteúdo de qualidade que realmente possa guiar você a investir de forma consciente e segura no mundo das criptomoedas. E a melhor solução, a que mais funcionou para mim, foi o Seja Um Mestre em Bitcoin. O Seja Um Mestre em Bitcoin não é vendido no mercado livre e na OLX. Eu já tentei comprar produtos assim e só tive dor de cabeça. Por isso eu recomendo que você compre no site oficial. O link está aqui na descrição do vídeo. E olha, quando eu comprei já estava quase esgotado. E me falaram que o preço vai subir em breve. Se você quer garantir o seu, eu sugiro que clique logo. E se você comprar hoje, eu vou te dar um bônus especial. Mas só se você comprar pelo link na descrição desse vídeo. Se você comprar através do meu link, eu vou te dar um e-book com o meu guia dos bitcoins. E como prometido, aqui estão as minhas dicas. Bom, eu deixei o link aqui na descrição do meu blog com mais detalhes sobre o Seja Um Mestre em Bitcoin. E lembre-se, tudo isso só funciona com o Seja Um Mestre em Bitcoin. Foi o que salvou a minha vida. Então clica no link, compra agora, garanta o seu e não perca.